Olá, bem-vindo ao Fica a Dica, sua revista eletrônica semanal. Meu nome é Mariana e hoje vamos conhecer o que tem de legal para fazer essa semana na cidade de São Paulo. Você não pode deixar de assistir essa apresentação transformadora com a história do apóstolo que dá nome à cidade de São Paulo. Dia 26 de janeiro, às 7h30 da noite, estreia no Teatro Ruth Escobar o espetáculo Paulo e Estevam, romance baseado no livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Eu já li e é simplesmente sensacional, que conta a história do fariseu Saulo de Tarso, perseguidor dos primeiros cristãos e sua transformação em apóstolo Paulo após o encontro com Jesus na estrada de Damasco. A temporada de 2019 foi um enorme sucesso, com mais de 3 mil pessoas em 8 apresentações. Essa versão para o teatro foi adaptada por Marco Nicolato e direção de Alan Moraes, fazendo com que a plateia se emocione e reflita sobre o verdadeiro valor da vida, que é o amor. O espetáculo fica em cartaz até 29 de março. E São Paulo, minha cidade, parabéns pelos seus 466 anos. E para a criançada, está rolando o festival de férias até 29 de janeiro, no Teatro West Plaza Shopping, com a peça A Casa das Bruxas, texto e direção de Alexandre Machado, que conta a história de uma família de bruxas que há mais de 300 anos não pratica nenhuma bruxaria. Essas bruxas estão meio desanimadas, não estão não? E de repente, elas recebem uma carta informando a visita do imperador. Para se salvarem, elas vão precisar fazer uma magia com a lágrima de uma princesa pura. Olha, pelo tanto de tempo que elas estão sem fazer uma magiazinha sequer, será que vai dar certo? E no dia 30 de janeiro, o Unimed Hall recebe o espetáculo chinês de dança Shen Yun Brasil 2020. A apresentação mostra a beleza e a magia da cultura da China antiga, combinando cenários cheios de tecnologia com trajes magníficos e uma super orquestra. Quanto às estreias nos cinemas, o destaque vai para o filme Bad Boys para Sempre, em que os policiais Mike e Marcos se juntam para derrubar o chefão de um cartel de drogas em Miami. E uma dica de leitura é o livro A Bússola e o Leme, escrito pelo juiz e palestrante Haroldo Dutra Dias. Eu li e recomendo demais! O livro é resultado de 20 anos de pesquisas e estudos, demonstrando que temos um senso natural de direção e sentido e aponta caminhos para acionarmos esses potenciais em situações adequadas. Qual o sentido e a direção da sua existência? Você tem seguido a melhor rota? O livro A Bússola e o Leme nos convida a refletir sobre o tempo, a natureza, os trajetos da vida e sobre você, o viajante. Ao reconhecer, compreender e aplicar os padrões que regem essa odisseia, você poderá fazer escolhas mais apropriadas, transformando-se em alguém melhor e assim aproveitar a viagem. É isso aí, gente! Até sua próxima Revista Eletrônica Semanal. Fica a dica! Legenda Adriana Zanotto